E aí, em 2003, o programa, esse programa nasceu, então eu acompanhei, na minha graduação, o nascimento desse programa, sobre os auspícios do professor Duvigervani. E aí, concluí minha graduação, mas meu caminho, a minha trajetória, ela fez um outro caminho, para a USP, para o Programa de Integração da América Latina, eu dei continuidade aos institutos do Mercosul, que eu havia começado na iniciação. Aí, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e na sequência, eu fui aprovada na Unifesp, fazendo concurso, então eu estou há sete anos na Universidade Federal de São Paulo, como professora dessa área de integração regional, no curso de Relações Internacionais. Mais recentemente, eu cresci como docente, né, e compõem também a área de integração aqui no Santo Chávez. Já tenho dois orientados, a Vitória e o Amador, certo? E estamos fazendo aí pesquisas na área, assim como, né, a professora Carina. E aí, recebeu um convite do Observatório para estrear, acho que, as atividades do Observatório desse ano. E aí, refletindo sobre os temas, nada como a gente pensar, né, se o regionalismo está em crise. Bárbara, não sei se é melhor abrir um PDF, por conta de formato ação, tá? Acho que tá muito bom. Agora não, mas eu tô com medo de... Dá uma olhadinha nisso, por favor. Só pra... Porque agora, tá bem, mas eu não disse se o mais pra frente, se... Tá vendo, agora pra baixo, é melhor por isso que eu passo pra frente, né? Bom, e aí, refletindo sobre o regionalismo, e esse tema, inclusive, se compõe com uma pesquisa maior, coordenada pela professora Carina, pensarmos no regionalismo de hoje. Então, será que o regionalismo está em crise? Se está em crise, quais são as causas dessa crise do regionalismo? Então, é isso que eu proponho a nossa reflexão hoje. Antes de adentrarmos a apresentação, enquanto ela ajusta, eu queria só fazer uma retomada que coincide muito com a banca de defesa que nós estivemos hoje de manhã. Vocês já se deram, né, como pesquisadores, no momento, né, como graduandos, no regionalismo pós-liberal, mas nós vimos, né, Carina, o regionalismo aberto, quando eu comecei as pesquisas, ainda era Fernando Henrique Cardoso, ainda não era que o Suícito estava naquela crise, que, na verdade, nunca, né, quase ia ter a primeira onda do Brasil. E aí, depois disso, foi uma beneficência, né, os anos 2000, como nós vimos, né, a ascensão do Lula, dos governos populistas, isso deu muito, muita esperança, muito entusiasmo para as novas iniciativas de integração e também para aquelas que já estavam em andamento, como o próprio Mercosul. Eu lembro que a minha graduação foi muito marcada pelo debate da Alca. Então, naquele momento, havia uma mobilização ainda muito grande, tanto de gente favorável à Alca e a Fiesc também liderando esse lado, né, da manifestação. Claro, né, eles eram favoráveis à Alca, mas nós tínhamos, eu cheguei montando para o era movimentos contrários à Alca, na assinatura. Então, eu cheguei ainda a ver esse debate que foi para lá, que o Liste, em 2003, com a proposta da Alca Light, que os Estados Unidos não aceitaram. Então, não sei se vocês sabem, houve uma contraproposta por parte do Brasil, porque interessava para os Estados Unidos e o Brasil participasse da Alca Light. Naquele momento, tiraram-se os pontos de maior divergência e, claro, que também não interessava para os Estados Unidos, desenvolveu muito bem, não me interessa, e esvaziamos toda essa discussão da Alca. E aí, o Mercosul parecia recobrar os danos, não só no Conselho de Lançamento, mas havia muita esperança que instituições supranacionais fosse criadas. E isso daria maior autonomia, as instituições, elas poderiam ser proporcidas e assim deveria acontecer. e a gente, claro, sempre se espelhando muito do modelo da União Europeia que, naquele momento, estava vivendo o que? O euro. Então, eu lembro muito bem da passagem do ano, porque foi no dia primeiro do ano, e quando a gente acorda de novo, nossa, agora a União Europeia gostou, não é da outra. Então, foi também uma experiência para o mundo e uma experiência bastante interessante para estudarmos o regionalismo. Bom, e aí nessa onda pós-liberal tivemos a Fundação Criação da Alma-Sul, da Alba, que nasceu como uma contra-proposta alta, então, a alternativa bolivariana para as Américas, depois o Evo Morales deu outro nome para a Alba, e a própria CELAC, os diálogos de aproximação entre Estados Unidos e Cuba, que foi mais recentemente, muitas iniciativas de integração, muitas iniciativas de aproximação, e a União Europeia era um grande efeito na época, porque ela começou, ela pela primeira vez acomodou países com ideologias políticas muito distintas numa única organização, e colocou todo mundo para conversar juntos, então, foi muito interessante essas iniciativas. Mas, claro, nós tínhamos esperança que os processos de integração ganhassem forças se consolidassem, e algo que nós já há muito tempo, e, claro, me baseando em pesquisas de outros colegas, acreditando que as instituições dos processos de integração se fortalecessem, e esse era o momento do regionalismo pós-liberal. Quando esse regionalismo pós-liberal começa a fazer força mais recentemente, nós vimos que, de fato, modificações que eram esperadas não foram feitas, e agora a gente encontra algumas instituições empregadas, como a própria Unassu, e as dificuldades que o próprio é o primeiro que eu descobri. Ah, eu agradeço. Você chegou a falar que eu sou da REP. Ah, eu acho legal agora o detalhe, né? Bom, então, como eu coloquei aí, seu professor, já, né, já até me apresentei, sou professora da Unifesp, faço parte da REP, a REP é uma rede que já tem quatro anos ou mais, mas a REP mais tem. Rede de pesquisa em regionalismo e política externa. Na REP participam professores do Brasil de várias instituições de universidades brasileiras e também temos membros estrangeiros participando da REP. Na REP nós desenvolvemos pesquisas, nós temos diversos debates, na tentativa também já de várias publicações e dentro da REP nação do observatório do regionalismo. A gente, vocês também, hoje, de uma iniciativa do observatório que está alocada aqui na Santiago de Andras, mas a REP, ela agrega, né, pesquisadores e até a coordenação. Ela é uma rede que tem vários núcleos e o núcleo aqui da rede é o observatório. Exatamente. E agora, nossa intenção com a REP e com todas as iniciativas é expandirmos mais e participarmos de mais redes internacionais que discutem e debatem a integração regional. E com todas essas crises nós continuamos seguindo o assunto para discutir, não é mesmo? o outro. Graças a Deus no final entrante. É o anteprote, é o anteprote, é a mudança, é a crise, né? Bom, vamos lá. Então, coloquei a pergunta, né, nesse momento atual de onda conservadora e a crise do ciclo progressista sul-americano. Então, nós vimos espontar agora vários governos conservadores, governos de direita, Tivemos uma outra guinada em México, Argentina, México, que há muito tempo não tinha um governo de esquerda, agora passa a ter, a Argentina teve essa situação mais recente, mas ao mesmo tempo Uruguai inverteu. Então, nós temos inversões muito expressivas e que abalam, de uma vez por todas, o regionalismo. É importante frisar que o regionalismo ainda se mantém, acho que é um ponto que vocês já viram, já discutiram, ainda como uma política de governo e não de Estado. A partir do momento que a integração se arregimenta ou se fortalece as suas instituições, ela continua muito dependente dos governos, então é isso que a gente assiste. Troca o governo, troca a linha política ideológica dos interesses, o regionalismo fica refém. Dessas mudanças, dessas circunstâncias. Então, dando para o bem, claro, nos anos 2000 nós tivemos essa expressão do regionalismo, mas também de muita razão desses governos progressistas que apostavam nesse tipo de iniciativa, mas por outro lado, agora com toda essa inversão, nós realmente nos deparamos com um momento bastante crítico para o regionalismo. Bom, no nosso país nós temos uma subordinação, um norte global, então eu acho que principalmente no início desse governo, nós escutávamos muito isso na fala presidencial, na fala da chancelaria. Na verdade, desde o golpe da Dilma, quando o Temer assumiu, nós já vimos dificuldades dentro do próprio Médico Sul, como a suspensão ou a expulsão, que aconteceu duas vezes em relação à Venezuela. E eu defendo muito que o Brasil tenha boas relações com a Venezuela, porque nós faremos fronteiras sempre com a Venezuela. Para o Brasil, ele pede isolar um país vizinho e participar de um processo de integração não é endossar o governo que está lá, mas pelo contrário, é participar de uma instituição em que há plataforma e oportunidade para o debate e para a conversa. A partir do momento que a Venezuela foi suspensa do bloco, com algumas razões, claro que a Venezuela nunca se adaptou a todas as regras do Médico Sul como deveria ser, então eu acho que a gente tem que fazer a crítica por outro lado, mas ao mesmo tempo isolado, o Brasil só perde como um ator protagonista na região, porque isola, dificulta o debate, dificulta as instâncias para a negociação. Então, essa postura de subordinação com o norte global e que parece que rejeitaram um pouco o continente, o subcontinente, ao meu ver, é um grande erro, porque nós continuaremos fazendo fronteira com Bolívia, com Equador, Bolívia, Peru, Argentina, Colômbia, todos eles. Então, é um erro do governo do Brasil. O esvaziamento dos processos de integração e aí o ponto que eu mais quero discutir hoje é a própria fragilidade democrática. Nós estamos num momento em que não só uma onda conservadora surge, mas nós temos uma descrença generalizada nas instituições democráticas e na própria democracia. Então, essa fragilidade da democracia, ela incide diretamente na crise do regionalismo. Por quê? Se nós retomarmos o debate teórico da integração regional, para que a integração se consolide, é necessário para a democracia. Segundo os teóricos mais clássicos da integração regional, eles sempre vão apostar que em países democráticos a integração vai acontecer de forma expansiva. Ou seja, ela vai sair do núcleo do governo e vai se expandir para outras camadas que fazem parte da sociedade, chegando até a sociedade civil na qual nós pertencemos. Ao mesmo tempo, governos autoritários, eles não permitem que a integração, que os temas e os interesses sejam alastrados, que eles possam se expandir para outras camadas da população. E aí fica ali condensado o próprio governo. E aí o governo vai fazendo de acordo com os seus interesses. Então, se nós retomarmos o funcionalismo, o neofuncionalismo, acho que muitos já viram aqui nas aulas com a professora Karina, a gente retorna essa ideia, que para a integração regional de fato funcionar, tem que haver democracia, para que as pessoas participem, para que o processo não se estanque, não fique estagnado nos núcleos do governo, nos decisórios, sem atingir os interesses de fato da população. E é isso, eu trabalho muito com os meus alunos, nas disciplinas de integração, perguntando para eles, né? O que é a integração para vocês? Onde a integração atinge? Hoje a gente percebe isso, que a integração tem uma grande dificuldade, realmente, de se inserir, mas muito por conta desse mecanismo que nos países, onde o destino democrático é maior, o regionalismo acaba encontrando esses obstáculos. E não na União Europeia, pelo contrário, né? Na União Europeia nós não só vemos, sabemos que os países, por terem uma democracia mais antiga, mais consolidada, lembrando que a democracia, na teoria, ela não acontece em nenhuma parte do mundo, né? Todos os países sofrem de alguma forma de um déficit democrático, é claro que em países nórdicos, europeus, esse déficit é menor. E lá, não só os governos, claro, eles delegam, já sobre nacionalidade europeia, as instituições são mais, são fortalecidas, mas eu trabalho muito com, eu relembro muito, eu falo muito, o programa Erasmus da União Europeia, que eu acho que é uma iniciativa barba, onde as pessoas, por, os jovens, né? Na idade de vocês, por fazerem estudar em outros países da União Europeia, eles difundem o quê? Os valores europeus. Mas é uma forma de trocar valores que é essencial, é fundamental para a integração regional a se consolidar. Então, na União Europeia, não só as pessoas participam mais, como eles endossam o próprio processo de integração, a iniciativa do OES, que o aluno de graduação, ele é quase obrigado a fazer uma parte da sua graduação em outro país, da região, e isso acaba porque, perpetuando valores. Então, a igrejão só no Brexit, quem votou a favor do Brexit foi a aula mais idosa, os mais, não, não ser jovem aí, por favor. Lá eles vivem muito, né? E os jovens não, os jovens, porém, em razão, eles têm os direitos conquistados, direitos trabalhistas, né? E por aí afora. Então, a fragilidade democrática atinge diretamente, ela explica muito essa crise do regionalismo, e a gente tem que lembrar, como eu falei, que o regionalismo pós-liberal não criou instituições mais autônomas, tampouco supranacionais, nesses processos. Então, a integração permanece com uma política de governo e não de Estado. Então, o regionalismo pós-liberal, quando nós imaginávamos, né, que naquele momento, não sei se vocês sabem, com o conceito de Washington, todo mundo sabe, né, com o neoliberalismo chegando na região com tudo. O conceito de Buenos Aires, em 2003, é quando a gente, no Brasil, seria o clube que fala, vamos retomar o regionalismo com outras bases, para superar a desigualdade, para superar a pobreza, e outros pensaram o regionalismo para outros aspectos, ampliando a agenda da integração. Então, havia, naquele momento, muita esperança que não só essa agenda fosse ampliada, como se ela ganhasse, ou se ela fosse institucionalizada. E hoje nós vemos o quê? Justamente, a fragilidade dessas instituições não permitiu que aquela agenda, de fato, se consolidasse. E aí, gente, eu quero justamente abrir hoje o debate para essa relação entre integração regional e democracia. Então, como eu estava dizendo, para os teóricos mais, para os teóricos clássicos de integração, existe uma comunhão perfeita. Não existe uma boa integração regional sem um pressuposto democrático. Então, é muito importante que as instituições domésticas, inclusive, sejam consolidadas, estejam fortalecidas, para que a integração regional encontre caminhos para atingir e atender os interesses de toda a sociedade. E aí, gente, eu quero retomar um pouquinho, de forma rápida, porque eu sei que muitos vieram de graduações, de várias áreas, e mesmo nas relações internacionais, nem sempre temos tempo de debater a democracia. Então, eu trouxe aqui algum apanhado de ideias sobre a democracia, para a gente começar a discutir alguns dados que eu trouxe para vocês. As instituições democráticas são objeto de ampla e continuada desconfiança dos cidadãos na região, inclusive brasileiros. Então, a gente sabe que as pessoas desconfiam da democracia. Eu vou trazer dados que revelam justamente isso. As pessoas não acreditam, as pessoas desconfiam, cada vez mais, inclusive. Descrença efetiva nos partidos políticos, instituições de representação, como o Congresso e o Senado. Então, eu tenho certeza que muito das feitas que se alastraram nesses últimos anos, elas vão se apoiar nesse tipo de descrença, de crença, que é uma descrença. Então, vai para as pessoas, aí parece que vem o Messias, superar tudo isso. Isso, gente, é um mal da América Latina, infelizmente, não é exclusividade no Brasil. Então, é que a gente tem Messias do seu lado. Né? E não é exclusividade o espectro político-ideológico desse tipo de personalista, né? Não é exclusividade. Então, nós temos... Isso é muito interessante. Eu lembro bem que na época das eleições, as pessoas falavam assim, porque o Brasil vai ter uma Venezuela. E com certeza vai. Com esse tipo de governo que queria ser elegerista, ele já vamos ter uma Venezuela. Um governo que é personalista, que rompe com as instituições democráticas, que rompe com o legado de uma Venezuela, se virar uma Venezuela. Só que do lado oposto. Do espectro ideológico, o composto. Mas não deixa, né? De bater de frente, de corroer a democracia. Apesar de outro apoio ao regime democrático, 70% dos brasileiros dando conflito em diferentes graus nas instituições democráticas. Aí, gente, mais pra frente, eu vou apresentar os gráficos que revelam, né? A diferença dos brasileiros, dos 40-90 anos, nessas instituições. Parlamentos, partidos, executivos, tribunais de justiça e serviços públicos. Uma percepção muito negativa que atravessa a sociedade como um todo. Então, não tem escolaridade, não tem gênero, não tem raça. Existe uma descrença na política, nas instituições democráticas como um todo. Independente dessas variáveis que é que eu coloco. Bom, o modelo mais realista, isso foi no meu doutorado, que eu me aprofundei mais nessa teoria, é a democracia delegativa. E, de fato, eu constato isso no discurso de muita gente que é a ideia de que a partir do momento que nós elegemos alguém, a gente entrega todos os poderes pra ela, pra essa pessoa, pra esse presidente, e ele é o superpoderoso que pode fazer o que bem quiser com o governo. Então, na América Latina, como um tudo, nós temos essa impressão que democracia acontece a cada dois anos de onde a gente vai nas ruas. Quando se vai em democracia, é isso pra muita gente. Ah, claro, democracia, eu vou lá e coloco. Como se fosse apenas nesse momento. O controle social não existe, a participação social de outros canais, o que o governo está fazendo, acompanhar o Congresso, o Senado, tudo isso faz parte da democracia. Talvez pra muita gente existe uma alta capacidade discricionária sem limites do chefe do executivo associada à autoexclusão social. Pouca transparência no exercício das regras do jogo cultural, baixa definição, instituto de personalização das práticas democráticas. Então, na América Latina como um todo, nós percebemos uma fragilidade nas práticas democráticas. então, não é à toa que baixa, grande parte dos latino-americanos, das latino-americanas e latino-americanas dá maior valor ao desenvolvimento econômico do que a democracia. Então, há muito tempo, PNUDE, e o próprio latino-barônio, que ficou mostrando os dados, começaram a fazer esse tipo de comparação. Então, eles começaram a ver que as pessoas preferem um governo autoritário que resolve os problemas econômicos do que um governo democrático. Então, começou a perceber que a democracia não é o valor, não é a preferência se colocarmos de comparação com o desenvolvimento econômico. Inclusive, as pessoas retirariam o governo democrático se ele fosse capaz de resolver os problemas econômicos. Então, começaram a fazer pesquisas perguntando, ah, você gostaria de um governo autoritário e resolvesse os problemas econômicos? Sim. As pessoas preferem que é um governo democrático com as suas mazeras, com os seus desafios, com as suas dificuldades. Então, isso revela o quê? A dificuldade, a crema das pessoas, a fragilidade que a democracia enfrenta a partir da descrença das pessoas nas instituições democráticas. Já estou terminando, tá, gente? Essa parte mais teórica. As instituições democráticas geram confiança quando, claro, seu funcionamento é compatível com a expectativa criada. Caso contrário, vai haver o quê? Descrença, rejeição, distanciamento. Então, diante de governos, autoridades, instituições que não prezam a confiança, depois de estar realizadas pelos canais, elas não serão conferidas adesão, confiança e credibilidade. Então, essa ideia que o professor, né, Álvaro Moisés, trabalha muito é que as instituições democráticas atuais, elas enfrentam muita descrença pela dificuldade que elas convivem, né, pelo seu funcionamento e dão margem, essa desconfiança da margem para a emergência de governos autoritários, governos que vão, de fato, manter aí com as instituições democráticas. Bom, chegando aos dados que eu queria mostrar para vocês, que aí fica bem legal para a gente refletir aqui juntos. Esses dados são do Latino Barômetro. O Latino Barômetro é um órgão que faz pesquisa de opinião pública, pesquisa pessoas. Eles pesquisam um número estatístico relevante que dá bastante confiança nesse tipo de dados. Eles fazem as pesquisas deles dos anos 90, eles realizam as pesquisas. Eles se inspiraram, o Latino Barômetro se inspirou no meu barômetro e, a princípio, o Latino Barômetro é o barômetro. Eles querem averiguar justamente a confiança das pessoas na democracia. Só que o Latino Barômetro tem, atualmente, perguntas que vão muito além da democracia. Então, eles perguntam questões de ordem social, então, questões em relação a bem-estar, questões de economia e, em anos alternados, existem perguntas de relações internacionais. Então, para a minha tese de doutorado, eu utilizei muitos dados de integração regional. Atualmente, o Latino Barômetro, ele tem mantido uma gama de perguntas anualmente, então, isso faz com que a gente possa aplicar uma linha no tempo, né, para comparar os dados e melhor do que isso é que, mais recentemente, o Latino Barômetro, ele implantou um sistema e a gente pode rodar os dados no site. Então, para vocês, pesquisadores, isso torna mais interessante porque eu tive que fazer curso para aprender, depois de baixar todos os dados, né, do sistema, a rodar no meu computador. Vocês podem rodar agora direto no programa, vocês vão aprender estatística, né, e já podem rodar para o bem mais simples. E o interessante é que vocês podem comparar país para o país, vocês podem agregar a América Latina toda, tem várias formas de pedir os dados e ele roda rapidinho, é muito interessante, então, quem tiver interesse vale a pena, até para vocês conhecerem mais, entenderem mais a percepção da opinião pública. Então, essa pergunta, eu selecionei o Brasil, o Latino Barômetro, o último ano que eles disponibilizaram é 2018, logo eles vão disponibilizar 2019, e aí eu pergunto qual ela foi na democracia. Então, a primeira pergunta, a democracia é a melhor forma de governo? 38% da população respondeu que sim. Em algumas circunstâncias, o governo autoritário preferível, 16% das pessoas responderam que sim. Agora, o mais dependente é que dá na mesma. E isso me chamou muito a atenção, porque de 5 anos para trás não é assim, nos últimos 3 anos, aqui no Brasil, esse número aumentou para quase 50%. Nos últimos 3 anos, isso me chamou muita atenção. Então, nos últimos 3 anos, nós temos esse dado, não é da América Latina. Então, se eu fosse colocar aqui só a América Latina, ia ganhar a democracia, mas eu quis tirar o Brasil para vocês terem uma clareza do que pensa a opinião pública do ator, do país, que seria o protagonista da região. Então, para 46% dos emprego de Estado, dá na mesma um governo autoritário ou democrático. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Isso, de fato, é muito sério. Então, nos últimos 3 anos, nós temos 2016, que foi o ano do golpe, 2017 e 2018. Os últimos 3 anos que o Platinum Barão do Beto mostrou. E ontem, eu ganhei esses dados. Aí, eu agreguei a América Latina e eu agreguei as perguntas, porque as perguntas de confia, elas têm assim, confia muito, confia muito, confia, confia pouco, não confia. Eu acabei agregando, para ficar mais interessante para a gente discutir. E aqui eu tenho, confia no governo, 22% dos entrevistados da América Latina disseram que confiam no governo, mas 76% disseram não confiaram os seus governos. O Brasil se mantém nesse parâmetro aqui de dados. Então, nós temos uma desconfiança realmente bastante séria. No Congresso Nacional, dados muito semelhantes. Então, 75% dos entrevistados disseram não confiar no Congresso Nacional, enquanto 21% confiam no Congresso Nacional. Partidos políticos, aí piorou a situação. porque 83% disseram não confiar nos partidos, enquanto 13% disseram confiar nos partidos políticos. Então, esse também é um outro dado bastante intrigante. Confia na instituição eleitoral? Então, 68% não confiam, 29% confiam na instituição eleitoral. Então, retomando aquela parte mais teórica, é como eu disse, nós podemos realmente observar que existe uma descrença nas instituições democráticas. Isso é fato e isso é muito decente. Aí, eu trouxe pela primeira vez esse tipo de pergunta para para os meus estudos, que eu nunca tinha trazido, porque existem um item chamado igreja e eu nunca tinha olhado esse item. E aí, pergunta, confia na igreja? Aí, 62% dos entrevistados confiam e 35% não confiam na igreja, mas eu quero dizer assim, é que, não que eu ache que as pessoas têm que confiar menos na igreja, é claro, uma crença, tem problema de confiar, o grande problema é que nós estamos vivendo um momento em que se confia muito pouco nas instituições democráticas, mas se confia muito na igreja. Então, para essas pessoas que indiferem o tipo de governo, para quem elas vão dar voz? É para quem elas confiam. Entendem? E esse dado expressa também muito a opinião brasileira e ele, eu não vi uma mudança expressiva de 95% para cá, então ele se manteve nesse índice de confiança, o que eu acho razoável, mas a questão é que as instituições democráticas têm muito pouca confiança. Então, atualmente, esse tipo de instituição acaba ganhando muito espaço e aí a democracia ela se mostra, com todas as fragilidades o que a gente está vivendo. Ela dá espaço a esse tipo de governo, a esse tipo de fake news, a esse contexto que nós estamos vivendo. aqui, ó, a favor, a entrega. Aí, gente, os dados do Latino Barômetro, eles perguntam muito sobre as ninguém, eles perguntam assim, em relações internacionais, o que os países acham de outras potências, nos Estados Unidos, China, é bem interessante, às vezes vocês não vão trabalhar exatamente com a América Latina, mas eles fazem perguntas interessantes sobre vários países e eles perguntam muito se as pessoas conhecem e depois uma outra parte questionada, se eles confiam nas instituições internacionais. É claro que não daria tempo hoje de trazer esses dados, embora eu ache interessante, mas muitas instituições internacionais não são conhecidas pela população. então, aqui vejam o que é que eu mantive, né, o não sabe, eu mantive para a gente saber a porcentagem, mas lá, quando se mantém ou não sabe, me dá um resultado maior do que as outras variáveis. Então, dados assim, ah, 55% não conhecem a ONU, 60% não conhecem o Banco Mundial, então as pessoas acabam muitas vezes não respondendo. Mas em outra pesquisa que nós fizemos, não é, Karina? A gente, era uma pesquisa que queria saber sobre os parlamentos regionais, o funcionamento, e aí eu mandei os dados para saber se a população latino-americana aqui, a princípio, na comunidade andina, tinha eleições diretas para os parlamentos, elas diziam nem conhecer a comunidade andina. Então, pessoas que, a cada quatro anos, teriam que eleger os parlamentares para um parlamento de uma processo de integração que elas tampouco conheciam. Então, os dados revelam isso. que as pessoas, no geral, pouco conhecem instituições internacionais, as mais famosas, multilaterais, inclusive os processos de integração. Os processos de integração, eles não aparecem todo ano nas pesquisas latino-baróquias, como não aparecem em 2018. Mas tem ano que eles dão mais foco às instituições regionais. mais. Bom, agora, para a gente ter um momento de encerrar, um pouco de ânimo, né, na finalização aqui da minha apresentação, mas eu quero muito abrir esse debate. É que, embora tudo isso, nós estamos, né, no meio do acordo da União Europeia, entre o União Europeia e o Mercosul, um acordo que demorou mais de 20 anos para se concretizar, é claro que o acordo ainda não está em vigência, mas é um primeiro passo para que ele se consolide, isso nos aproximaria para mais com a União Europeia, mas lembrando que o acordo existindo, nós temos que permanecer no Mercosul, então acho que esse é um pulo do gato para o Mercosul, porque pensem bem, a princípio, esse governo tinha um discurso que se é contrário ao Mercosul, só que para fazer esse acordo, tem que fazer as decisões no Mercosul são por unanimidade, então, enquanto, provavelmente, um discurso contrário, quando esse acordo foi firmado, seis meses depois, né, do governo, começar o governo do Bolsonaro, o Brasil se viu obrigado a permanecer no Mercosul para que esse acordo seja posto em vigência, e naquele momento muitas discussões surgiram, porque em seguida tivemos toda a queimada da Amazônia, aliás, discussões entre a França e o Brasil, né, a importância do Brasil porque o acordo da União Europeia e o Mercosul não tem nenhuma cláusula ambiental, mas ele retoma o acordo de Paris, ele fala que para o acordo acontecer, o Mercosul tem que obedecer ao acordo de Paris, então, isso é bem interessante para o Brasil tentar respeitar as regras militares. O regionalismo é cíclico, então, é muito interessante porque os teóricos de integração, como o próprio Raaz, eles prevêem que a integração tem momentos de avanço em momentos de estagnação, então, eu tenho que ter esperança a partir dessa cláusula, quer dizer, desse legado teórico, dessa ideia teórica, que o regionalismo é cíclico, ele vai e volta, então, se estamos vivendo agora um momento de estagnação, provavelmente haverá um momento de retomada, e o tema que eu mais gosto que eu trabalho no meu curso em todas as aulas é a interdependência, então acharmos que vivermos isolados, sozinhos, só dependendo dos Estados Unidos é uma boa saída, realmente não é. Vocês já vieram num mundo em que a globalização era fácil, em que a interdependência é uma característica das relações internacionais. Será que o Brasil tem condições de poder se isolar? Eu lembro bem que um pouco antes do governo, das eleições, saiu uma notícia em Fonte Confiável, que era um Estadão, que o Brasil arrumbe as relações comerciais com a China. E na época, falei, nossa, essa campanha desse governo é desorientada, porque como é que a gente vai cometer com a China? Então, eu aqui não estou nem pensando tanto em China, mas a própria interdependência regional, as fronteiras, temas diversos que acometem nossa região, como o narcotráfico, como a questão da própria Amazônia. então são temas que nos levam a algum tipo de negociação. E o regionalismo está aí para facilitar as relações internacionais, criar canais de negociação, de trocas de informação e, claro, tentar ir à união também dos países. Gente, me amo que agora fazer um debate com vocês, agradeço bastante. Eu não coloquei meu e-mail aí, mas depois posso passar para vocês. mas foi muito legal estar aqui preparar essa apresentação e agora eu queria ouvi-vos. Obrigada, gente. Aplausos 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 que mostra muito do tema que eu estudo atualmente porque eu estudei na graduação mas gosto muito do tema e me entregou um pouco a comparação que você fez inicialmente sobre como é a comunicação que jornaliza outros aqui na América Latina com o da União Europeia. E durante a sua fala eu quis questionar e aí eu queria saber o que você pensa sobre isso se um molde europeu de regionalismo ele realmente seria aplicável ou adequado para se pensar a realidade latino-americana que eu acho que recai muito sobre a discussão de democracia como você falou que é difícil você pensar a democracia no futuro mas se a gente for ver a democracia nos países europeus ela é muito mais consolidada do que o nosso muito também é feito pelo contexto social que os povos europeus vivem e se a gente for pensar isso na latino-américa é só um pouco mais complicado porque a gente vem de um contexto social muito trágil de marginalização histórica e aí eu gostaria de saber essa perspectiva. Legal eu vou aproveitar que a gente tem tempo e eu vou responder antes de discutir. Karine gostei muito da sua pergunta a verdade é que não as teorias de integração europeia elas não servem para explicar como um todo o regionalismo latino-americano de fato a gente traz nos nossos estudos as teorias de integração europeia muitas vezes porque a integração europeia é a integração que mais funcionou que desponta então a gente quer entender o que funcionou lá para entender as legislações daqui tem teóricos mais recentes que estão tentando até criar teorias para nós mas eles são muito pessimistas eles vão dizer que a integração pelo fato de estarmos em países com pouco desenvolvimento tem teóricos com o próprio Malamude eu não sei se vocês já viram os vídeos dele ele é muito escético em relação às instituições e eles dizem até que nós criamos o mundo e manter mais do que criar é manter instituições que estão falidas que são segundo eles já estão mortas com a própria propriedade andina entre outras então o que acontece eu assim eu não tenho a pretensão de dizer nós temos que seguir o modelo europeu mas eu acho que como estudiosos a gente tem que ter uma amplitude de análise tentando ver o que deu certo lá para entender o que não dá certo aqui mas eu entendo em você isso é uma indagação minha desde a graduação quando eu fiz a iniciação e integração latinoamericana não dá para a gente encaixar os padrões de lá para cá agora eu vou contar uma coisa para você quando eu trabalho com os meus alunos de União Europeia e eu tive uma experiência durante o Instituto Europeia na União Europeia na Espanha e eu quis muito entender não só pelas aulas que eu digo que eu tive aula no centro de estudo europeu estudar na União Europeia mas eu tinha muita ideia na prática percebi que os europeus eles embora que não gravam tanto na integração eles são muito mais diferentes que nós latinoamericanos e eu trabalho muito a questão com os meus alunos dos valores que nós latinoamericanos temos uma identidade histórica de valores cultural e de língua muito mais semelhante do que eles então esse desafio não é por exemplo uma verdade para nós e eles chamam de irmãos diferentes para eles e o Raiz você conversa com eles eu lembro que eu contava para os meus colegas de república eu era muito latinoamericana numa república de europeus eu perguntava para eles mas onde é a União Europeia e a União Europeia não é na Espanha não a União Europeia é lá na Alemanha eles tinham essa coisa de que eles na Espanha não eram União Europeia eles tinham esse imaginário como a gente da América Latina a gente fala América Latina como se a gente não fizesse parte a América Latina não chega lá na Rebunha no Peru porque se você perguntava a Argentina é a mesma coisa a Argentina não a América Latina é lá em cima a Colômbia o Chile é a mesma coisa não nós somos então essa identidade a gente não acha o que eles também eu lembro que eu lembro que na Espanha ainda tinha os espanhóis do Sul na Andaluzia pela formação histórica deles dos mouros dos ritanos dos ciganos eles também se consideravam espanhóis eles falavam não o espanhol é lá de Madrid aqui Andaluzia então entendeu os espanhóis do Sul não se achavam espanhóis os espanhóis de Madrid não se achavam europeus da palavra europeia em outro lugar sendo que era europeia então era muito interessante isso claro que a gente está de fora a gente tem o imaginário que eles formam uma cultura comum um valor comum e talvez uma farmanose eu assim fazendo um pouco de peregrinação pela América Latina eu acho sim que nós temos muitos valores comuns muitas ideias a gente vai para Cuba tem o mesmo cheiro de Brasil vai para Venezuela então eu acho muito mais fácil da integrar aqui nós estamos com uma professora argentina de passagem totalmente integrada né eu tenho a cor eu tenho a cor eu tenho a cor boa tarde meu nome é Marta sou doutorada aqui do programa eu estudo a ISSA enfim então gostei muito de ter vindo e ter assistido a fala eu sou interessada na observação você mencionou a questão da Venezuela que é uma grande questão assim e eu queria saber o que você acha no pensar o caso da Venezuela na relação com as ideologias não sei se é mas ideologias que orientam ou que disputam de certa forma esse imaginário de uma integração um processo de integração mas comentando por um lado e aí eu não vou nem pela interpretação olhar marxista do caso de pensar a questão do imperialismo e o Estado-Uridente mas de pensar que há a lógica do pan-americanismo ou do inter-americanismo como parte desse orientador de um processo de integração de certa forma e por outro lado o hispano americanismo latino-americanismo e combina até com o bolivarianismo mais concretamente então eu acho que eu queria saber a sua opinião sobre esse imaginário não é nem imaginário mas sobre esse campo ideológico que atravessa os processos de integração latino-americanos e no caso da América do Sul em que medida me parece muito são muitas questões eu acho que atravessam assim sobretudo quando você traz que a democracia é um fator que contribui diretamente ao processo de integração ao mesmo tempo se a gente pensa no caso da Venezuela com toda a leitura que a gente tem dos militares e do proletarismo eles marcam também um tipo de posição em relação à interdição dos Estados Unidos ou algo do tipo no país então e tem uma formação totalmente diferente a nível de história que os nossos militares brasileiros por exemplo então tem que pensar essas questões relativas ao caso venezuelano especificamente essa questão do bolivarianismo e desse campo ideológico digamos assim que através dos processos de integração em que medida é positivo não é positivo em que medida o caso venezuelano é interessante positivo inspirado por não sei inclusive para pensar essa relação que ainda que a gente não vai olhar para um recorte ingênuo simplesmente o imperialismo estadunidense mas entendendo que é um complicador os interesses estadunidenses por vezes conflito e dificulta os processos de integração mais enógenos a nível de América do Sul e América Latina eu vou tentar sistematizar Marta muito o que você disse aqui a partir da minha leitura desses processos eu vou falar aqui um pouco de venezuela acho que venezuela é sempre um tema muito importante muito atual os colombianos são muito magoados com a venezuela a partir do momento que eles roubaram o bolivar para eles não pago porque porque esse bom bolivar ele nasceu na venezuela mas eu visitei a casa dele em caracas e em bobotá tem duas casas a casa dele em caracas tem roupas tem um monte mas é uma casinha menor ali no centro tem uma barra de uma casa onde ele viveu também em caracas e em caracas tem um bobotá a história entre colombia e venezuela elas estão muito unidas com o simon bolivar então os colombianos eles ficam muito magoados quando o Evo Moraes parece roubar o simon bolivar para ele e colocar o simon bolivar na reta do discurso ideológico do Charles deu pra entender? certo? então é isso um pouco do que eu falava bom qualquer processo de integração vai ter um discurso ideológico mas o discurso ideológico ele tem que também estar amparado em forças práticas e pilares sustentáveis para sustentar a própria integração ou seja para que o governo não saia e a integração saia junto com ele e com sua ideologia certo? então é uma análise e aí Marta eu tento muito assim como pesquisadora me tirar do objeto né olhar o objeto fazer análise para pensarmos juntos a Venezuela sim foi uma grande proponente e ela retoma muito dessa ideologia que você citou essa integração latino-americana e o Charles tem muito esse discurso para a região e aí de fato se comunica muito aos Estados Unidos e claro que a presença dos Estados Unidos é algo que a América Latina às vezes não consegue controlar isso vale muito mais com o governo que está lá nos Estados Unidos do que com a gente mas é claro que a Venezuela o Charles tentou se posicionar e dizer olha aqui né não queremos Estados Unidos e uma retórica né muito árdua uma retórica muito incisiva e ao mesmo tempo retomou nas bases de um regionalismo ideológico mas Marta o que que aconteceu a Venezuela ao mesmo tempo não conseguiu de fato praticar essa integração se integrar de fato com os pones então vamos lá o que que a Venezuela fez a Venezuela começou a exercer não quero nem dizer um interesse mas praticar um antagonismo em países menores como Cuba alguns países da América Central e conformou Bolívia e conformou a Alfa inclusive os cubanos eles choraram muito a morte dos Estados Unidos para administrar o que eu quis fazer é que eu quis fazer o que eu quis fazer o que eu quis fazer o que eu quis fazer comparável não com o que eu quis fazer sobre a minha área porque eu quis fazer mudar o tema agora durante a sua apresentação parece que finalmente foram surgindo na minha cabeça sobre o sinalismo há tempo que também tive essa matéria do mestrado muitos autores foram surgir pois fui relembrando alguns autores sobre essa discussão mas o que me chamou muita atenção por exemplo é a questão de como podemos caracterizar o regionalismo latino-americano uma vez ele levantou a questão dos países europeus tem alguma proximidade alguns autores alegam a questão da religião todos os países europeus são cristãos e tal tem também muito boa parte são cristãos então assim eu fico a consulta a pergunta como entender a característica do regionalismo latino-americano será que a falta de uma democracia consolidada nesses países são motivo das crises do regionalismo por exemplo devido ao tardio processo de redemocratização dos países africanos será que essa atrasa chega a ser um fator que impacta na construção do regionalismo posso ficar assim me questionando essa discussão sobre o senhor a sua pergunta eu mesmo é caracterizar o regionalismo da bota do regionalismo americano é mais ou menos que colocar a África no mesmo pacote e traga a definição mas legal eu gostei de ouvir eu acho claro que a a déficit democrática incide mas os próprios teóricos demonstram por exemplo que a falta de escolaridade desconhecimento claro que tudo isso vai de alguma forma passar muito na discussão da democracia mas tem um autor que fala que níveis atrasados de práticas no próprio governo na própria gestão governamental a falta de escolaridade são a desigualdade eu acho que uma das das frentes dos objetivos da integração é também diminuir as assimetrias as assimetrias entre países mas fica muito claro que o regionalismo pós-liberal ele tinha muito isso como módulo o desenvolvimento econômico dos países e a diminuição das assimetrias e veja só ainda existem estudos estudos teóricos feitos na própria Europa Estados Unidos que tentam fazer uma consideração como a integração regional poderia tentar diminuir as desigualdades econômicas domésticas dos países então eles até demonstram um caso americano eles vão demonstrando alguns casos tentando fazer essa correlação então claro que há muitos elementos que explicam essa fragilidade essa dificuldade esse regionalismo nosso e claro que poderia caracterizá-los de muitas formas então tem colegas nossos que falam a integração latino-americana é como uma vez o Roberto ficar na polícia os corpos do Himalaya o que ele quis dizer que as inscrições estão aí são mantidas mas não estão em funcionamento né estão mortos só o o Roberto ali vão morrer e ficam ali eu nem sabia depois de uma defesa de Paulo que entendeu o que era então é o que nós falamos teve uma defesa hoje o que nós falamos muito da baixa participação dos atores que não o governo então quando a integração não avança para abarcar até a minha tese doutorado ela fala isso ela fala olha o governo mantém a integração restrita a esse núcleo né a esse centro tomador de decisões e nem as eleites econômicas indústrias empresas são atingidas pela integração de forma que elas possam participar e levar demandas e interesses seus interesses próprios para a integração porque claro que para os empresários é interessante e não só isso é bom esclarecer que muitas indústrias brasileiras tem a sua primeira experiência de internacionalização na Argentina então o Mercosul está promovendo isso né as facilidades do Mercosul que promovem então o fato que o Mercosul não conseguia se expandir né aquele contributo não conseguia fazer com que outros atores além do governo que participem levem suas demandas e mais do que isso não adianta só eles levarem suas demandas é como né as instituições educacionais a gente pede 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 nada acontece o Mercosul também tem que dar respostas né eu vejo lá no universo os alunos a gente quer isso a gente quer aquilo então claro que o Mercosul tem que dar respostas positivas dessas demandas é criando-se um círculo em que demandas são respondidas positivamente e mais atores passam a participar de um processo que dá certo Diga Vitória Eu vou acabar voltando um pouco na discussão que eu assisti lá no Mercosul União Europeia que eu vou puxar o centro de jardim que eu preciso União Europeia escolha a responsabilidade democrática e aí me veio um paralelo porque existe um debate sobre um déficit democrático na União Europeia mas no sentido institucional pelo sentido de que para a força não mas para promover uma integração mais efetiva mais perene e para garantir a supernacionalidade alguns atos estratégicos isso colocou em primeiro plano a eficiência da União Europeia em depimento da participação democrática no processo de integração e ao longo dos anos esse cenário teve que ser invertido em conforme o grupo que virou um pouco mais de poder um pouco de participação mas muito recentemente em 2012 que havia uma proposta para os cidadãos europeus poderem fazer propostas legislativas de fato então só em 2012 que foi bastante recente a decisão dos 15 candidatos foi a primeira vez que surgiu um candidato para presidir a Constituição europeia que seria o órgão máximo supranacional o que aconteceu uma vez provavelmente não vai acontecer e aí já morreu a Constituição da União Europeia acabou passando por cima da participação democrática dos cidadãos europeus e quanto mais o que é emocional a União Europeia vai ser aparentemente essa participação democrática não mudou nesse passo e agora precisa acompanhar e aí a gente olha para a América Latina quando a gente tem instituições mais fragilizadas que não acham de um grau de nacionalidade e um destino democrático já é interno aos países de que maneira pensar em garantir processos de integração humana latino-retans que consigam dar o mesmo passo do fortalecimento democrático na América Latina de fato então para além do fortalecimento nacional dos países mas garantir que as instituições dos processos de integração sejam também igualmente democráticas e novamente efetivas não só que tenham as instituições fortalecidas que consigam implementar de fato esses projetos mas que garantam uma participação popular e democrática o que na própria União Europeia é algo que o projeto Erasmus é algo que vem à cabeça mas ainda em termos legislativos há uma participação muito muito sequente da população de fato e quanto mais setores da União Europeia vão se comentarizando e se tornando parte da história supernacional alguns autores dizem que mais vai se afastando da participação democrática dos cidadãos eu só queria compartilhar esse pensamento que eu tive de pensar isso na América Latina a sua reflexão sobre a discussão é realmente muito vaga e ela é muito ampla se a gente podia ficar merece uma pesquisa para a gente debater isso eu acho que teriam muitas respostas porque a resposta variável é claro que a democracia é importante e aí da democracia a gente abre vários assuntos que partem dela então você falou muito de supranacionalidade de participação europeia não entenda que no próprio Brasil uma pesquisa que a professora Carinha o professor do Rio estamos fazendo é o próprio movimento dos parlamentos dos partidos políticos no processo de integração então nós temos uma pesquisa sobre os parlamentos regionais e o que nós observamos que a agenda internacional dos partidos políticos ela é muito pequena então daí é uma dificuldade a mais que se coloca aos processos de integração quer dizer eles ficam de fato muito reféns ao governo porque se troca governo não há nem partidos políticos às vezes de oposição que tenham na sua agenda uma demanda pela integração regional entende? agora para a gente resolver o problema para a integração regional se manter para além da democracia é claro que tentar resolver a solução de problemas domésticos claro que ajuda que facilite a proteção democrática a redução de desigualdades sociais maior participação social é algo mais cedo eu penso que num primeiro momento já que a integração com o governo dos governos seria a própria manutenção dos processos de integração com política de Estado acho que é o primeiro passo para a gente pensar numa maturação ali nesses processos como a LAD a própria comunidade indígena estejam aí vivos mas sem eficácia sem funcionamento pleno eles precisariam ao menos funcionar minimamente é que eu acho interessante pensar que desculpa eu estou aqui na frente de pensar que na União Europeia existe esse debate que se atrapalou pelo bem de uma eficiência institucional das instituições europeias a participação popular e aí o projeto de integração avançou mas no sentido bem de cima para baixo eu acho que de fato a sua pergunta ela combina muito o diálogo direto com a presidenta do país que é já que a União Europeia é um processo pioneiro a gente está vendo o que está acontecendo lá o Brexit se me dissessem há 5 anos 10 anos que ele ia acontecer a gente achava que não e ele aconteceu a crise internacional teve uma alteração da rasta uma onda conservadora que assola em várias regiões então a gente no final não quer ter a União Europeia como exemplo mas pelo fato de ser o mais velho é que não você tem o irmão mais velho né eu estou escolhendo é meio que parece que é até instintivo a gente olhar para aquele que está mais atento para saber até onde ele caiu onde ele professou onde ele levantou onde ele fez para sobreviver tempo e acho que a gente olha para o professor e ele tanto vê isso olha só eles conseguiram tanto andar lá na frente ter superado tantas coisas e mesmo assim tem muitas questões que ainda são um problema boa tarde obrigado pelo tema super pertinente meu nome é Gabi sou doutora Ana Liri e a minha pergunta vai ser relacionada com esse estudo para ser desenvolvido sobre congresso partido político e meio que você respondeu então qual o papel dos congressos nacionais nessa crise do regionalismo comparado ao executivo o congresso tem uma parcela de culpa e aí você falou que tem por exemplo nas diretrizes dos partidos políticos tem pouca pouca menção dessa visão deles em questão de regionalismo seria que essa parcela de culpa seria exatamente pela omissão da atuação dos partidos dos seus parlamentares nos congressos nacionais legal minha outra pergunta tem dado sobre a confiança dos latino-americanos da polícia tem é porque você falou que você colocou o dado da igreja e hoje a gente tem um movimento de valorização de personagens provenientes da polícia do exército dos militares tem tem pergunta assim a gente não está se encontrando no congresso do prolan acho que não eu acho que do prolan não é como eu não sei mas acho que ele se mostra mais aqui do que legal mas legal vamos aproveitar para contar com vocês dividir um pouco uma experiência que eu gostei muito de participar que foi justamente nessa pesquisa do parlamento eu tive a oportunidade de ir para o parlamento fazer foi a primeira vez que eu fui para outro nesse parlamento andino do parlamento da comunidade andina e claro a gente levou um questionário super amplo mas aí fica também um pouco da minha experiência até contando para vocês que muitos talvez atreguem entrevistas que lá a gente foi percebendo que claro ter uma pesquisa uma entrevista estruturada é importante mas o entrevistador a gente tem que deixar muita vontade porque ele vai falando coisas surpreendentes e aí eu vou fazer só um parênteses dentro dessa fala a gente conseguiu entrevistar num ano momento do processo projeto de extensão o Pedro Carmona e eu e a professora Carolina que se promove pedroso a gente entrevistou o Pedro Carmona então eu volto pelo Chaves por dois dias e depois eu conto para vocês o que ele falou alguém pode perguntar eu conto porque a gente entrevistou ele por uma hora e ele falou a solução para ele para a Venezuela ele estava no exílio lá em Bogotá e aí ele recebeu a gente a gente não gravou ele não deixou mas a gente entrevistou ele e uma entrevista aberta totalmente aberta mas falando dos parlamentos então no parlamento Andino nós fomos ficamos lá uma semana fizemos lá quase grandes funcionários lá todo dia a gente chegava de manhã é interessante até para deixar para vocês essa coisa de fazer entrevista é muito rico mas a gente tem que ser persistente tem que chegar no lugar levar bastante presentinho agrada não você tem que ser simpático você tem que ser simpático para a pessoa investir o tempo dela para tirar a entrevista a gente é um pesquisador e aí nós somos eu e o professor Bruno e nos primeiros dias a gente tinha marcado desde o Brasil entrevistas com funcionários eles eram informais eles tinham uma forma de responder toda enquadrada e aí fomos ficando lá e fomos conseguindo as entrevistas com os parlamentares e a gente conseguiu com a vice-presidente com o presidente do parlamento Andino e a fala dos dois foi das duas falas foram muito marcantes para mim mas a vice-presidente ela responde muito o que você trouxe aqui ela era vice-presidente do parlamento Andino e parlamentar colombiana ela era de oposição de um polo opositor ao presidente do parlamento ela fazia uma dúvida com o presidente do parlamento Andino mas ela era de espécie ideológico opositor e o que que ela conta ela falou assim olha então dentro do meu partido na Monta é aqui na Colômbia dentro do meu partido eu acho que era da situação da época do anterior ai como é que era o nome do presidente o Santos no anterior era o Santos que era mais conservador era de direito ela estava com o URI URI ela era do URI ela falou assim então dentro do partido ninguém queria ver o parlamento na verdade ninguém gosta do partido e eles ninguém quer ver o parlamento porque a gente não conta voto lá no Congresso ninguém quer ver o parlamento antes ninguém a gente não conta voto porque o partido não dá coisa a gente nem queria ver mas eu acabei eu fui candidatando e acabei ganhando mas eu não troco nenhum dentro do meu partido e muito bem da central do Congresso então ela não tinha voz dentro do partido nem do vice-presidente do parlamento Andino o parlamento Andino sediado em Bogotá então ela não tinha voz e ai nos últimos anos a população começou a ser incitada a ser contra esse parlamento começou a ser narrado que esse parlamento só dá gato que esse parlamento não serve pra nada e ai nós começamos até sofrer um pouco de percepção dentro do Congresso com o Miram ai um dia eu tô vindo cagar e peguei um táxi e ai eu tava se perguntando como você vai o parlamento Andino é aquele parlamento que só trabalham vagabundos que a gente tá sustentando e ai eu nesse outro lado nem falei que eu trabalhava ela é vice-presidente e ai ele me xingou ele falou é esses vagabundos que a gente tem que sustentar nesse parlamento que não serve pra nada então ai ficava claro pra gente uma constatação que a gente já estava estudando que na fala dela fica muito evidente como os partidos e naquele momento que a gente está em 2003 as entrevistas as eleições pra aqueles parlamentares eram eleições diretas inclusive o parlamento Andino a comunidade Andina é de 69 o parlamento Andino é de 79 o parlamento Andino tem uma tragédia assim eleições indiretas e ai quando vira o século começam a vir as eleições diretas dos países até que chega um ponto que os quatro países elegem diretamente os parlamentares e ai os votos nus e brancos começam a superar a legenda e ai eles retrocedem eles voltam a fazer a indicação indireta então os partidos depois de eleitos nos seus congressos vão eleger aqueles que vão para os parlamentos as eleições elas convidem elas iniciam um retrocesso então essa fala junto a alguns estudos claro né não é só isso mas ela corrobora isso que nós percebemos porque a tese do outro lado fala disso também que os partidos políticos eles tem uma agenda escassa uma agenda internacional escassa a integração entra nesse bolo quer dizer tem uma aqui mesmo o parlamento do Mercosul não sei se vocês sabem mas a gente está votando diretamente para os parlamentares do Mercosul e nunca tivemos essa oportunidade então se promove se posterga e ai eu me pergunto quanta população conhece o parlamento o parlamento do Mercosul o quanto os partidos políticos também estão preparados tem interesse nesse tipo de eleição nesse tipo de instância que é o parlamento regional então muito disso vai dar lá no nosso livro né que a gente não sabe a gente faz o lançamento aqui no observatório boa tarde eu sou o Romano integração mas não dessas duas eleição de Europa assim tanto quanto da razão de a metodologia então inclusive a ciência população vai ajudar né o caso do documentário fica mais pesquisito da procetar então na verdade a pergunta que vou fazer talvez não seja o que você agora apresentar mas tem mais para apresentar se alguma coisa pode ser assim ou seja adicionar então me parece que ou seja ou seja ou apenas de duas raízes acredito talvez que seja entre as duas raízes ou seja publicado então ele conta a pesquisa que é aliás ao tema que é o originalismo indivíduo eu queria saber se tem mais um outro caso que você poderia trazer assim só para tentar fazer isso comparado com essas duas regras que você poderia apresentar que é o caso da União Europeia e da União Atlântica por exemplo eu falo isso partindo de cada aposentado porque assim os elementos que eu queria apresentar como os requisitos podem ser apunhos variantes podem ser identificados como crise me parece que no caso da proximidade seria algo talvez isso não se aplica assim de uma forma rígida democráticamente digo por exemplo de tecnográfico sim e também nem sei se eu posso assim dizer talvez que na afro-ocidental o jornalismo hoje ainda cai no país tendo a conta o próprio a realidade o que está se preparando para a nação uma mulher é verdade igual no caso eu defio a CDO é comunidade dos estados é comunidade econômica do estado da afro-ocidental então outros países já vão assim para ratificar o condensado ao mesmo atendimento de esbúrbio então me parece que isso é um avanço em contrapartida olhando para cá do Brexit e também no do ou seja está sendo uma moneduzida no caso da América Latina com essa proporção do o 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 então me parece que no caso do o 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 Então, por isso que eu vou botar, se você poderia mais trazer, não que seja, por exemplo, o caso do Boteiro da Fina, mas também tem a cena, o caso do Boteiro da Fina, só para tentar se expandir mais, o que nós estamos falando de hoje. É, eu, muito interessante, eu acho que, aproveitando, né, eu tenho a alegria de ser orientadora dele, acho que eu aprendi muito sobre a integração africana, né, vai ser uma experiência muito interessante para mim. Eu acredito, sim, que a crise do regionalismo, por conta das dificuldades econômicas, diante dessa crise global e esse liberalismo, né, essa onda conservadora que assola várias regiões, ele tem enfrentado dificuldades em outras partes do mundo, se não aqui. É claro que eu me ative, né, na minha fala, esses campos que eu pesquiso, que fica, claro, bem mais fácil, né, para eu trabalhar e exemplificar. Mas eu tenho certeza que outras, se a gente fosse aplicar, né, eu tive uma orientação que recentemente estudou o caso da Oceania, a integração da Oceania. Blair encontrou ainda variáveis com a própria assimetria, as assimetrias econômicas entre as ilhas da Oceania, né, e Austrália, Nova Zelândia, então ele ainda descontou dificuldades locais que também acredito que existam no próprio continente africano, né, e que acabam, claro, me assolando os próprios processos. Mas eu não sei, eu acho que precisa também estudar mais, até para a gente ter um bom diálogo. E eu acho que a gente vai aprender muito e a gente podia depois, juntos, apresentarmos aqui um ano, né, um pouco mais de integração à Oceania. Claro, tá, só, é, no caso, a integração na África, ela não é estudada aqui no Brasil. Você não vai encontrar estudos sobre isso, é muito rápido, porque tem uma orientação de doutorado que acabou de terminar o doutorado falando sobre África e para conseguir estudar a África, ela foi para a Europa e para a Etiópia, para poder comentar, porque aqui era zero. Então, eu acho que isso é importante, né, a gente pode dar um certo desconhecimento. E a gente, e é isso que a Regina falou, da identidade, né, de dizer que é latino-americano, parece que também regionalismo é famoso, né, que é só a América Latina e a Europa que tem regionalismo. Então, eu acho que isso é importante. O regionalismo, no caso do Ocidente, né, chegando mais ao Ocidente, nos países das Américas tem tido crise, sim, se você olhar outro caso, seria uma, uma total revisão do acordo, né, e muito por conta de uma crítica ao acordo. Se você olhar no México, ele é fortemente criticado, nos Estados Unidos está fortemente criticado, no Canadá, e ainda assim os governos continuam fazendo, mas, né, por outras razões. Agora, o que eu acho importante, que isso é um caso africano, que talvez de vez de ser levado em consideração, é a forte influência europeia que existe no caso das integrações da África. e influência em dois sentidos. Primeiro, os processos de descolonização mais recentes, a África, né, ou seja, a presidência europeia até o tempo, e isso eu estou dizendo pelo que eu vi do trabalho na Parísa, que eu acompanhei, é o que eu aprendi lá, de que muitos países acabaram, vamos dizer assim, se aproximando, até porque eram ex-colônias e estavam próximos e acabaram se articulando. Então, você tem o caso da Ecoás, que é muito articulado, não sei o que, porque já havia da época colonial uma articulação e isso se manteve depois. Então, acho que isso foi positivo no caso da África, né, e foi até legal, porque eu pensei em alguns casos, aí quando foi fazer a pesquisa, levantou, e eu não imaginava que tinha tantos processos ao mesmo tempo, é muito rico, né, e a outra coisa era um forte apoio que existe até hoje da União Europeia, a nacionalidade nos processos africanos, principalmente da União Africana, né, e dessa tentativa da União Africana de fazer uma grande articulação continental, claro que com alguns problemas, mas é uma ideia de tentar usar a instância regional para resolver, às vezes, inclusive, problemas locais. Então, eu acho que é um, eu acho que no caso da África, a gente tem pensado alguns pontos que são um pouco diferentes, porque se você pegar a África, tem muitos países, né, que ainda estão resolvendo os processos de independência, né, que só agora estão, vamos dizer assim, entrando no momento de democratização, de... então, são contextos diferentes, né, e a integração lá, nesse caso, fica um pouco mais positiva, porque ajuda, né, e como só um país onde o Estado ainda não está totalmente consolidado, então, ceder a soberania para garantir mais paz na região é positivo. E aqui tem mais dificuldade nesse ponto. Mas eu acho que a África é uma experiência muito positiva nesse sentido, porque, diferentemente das outras regiões, o regionalismo lá está se intensificando com esses problemas. E no caso da Ásia, da Ásia, o que é interessante é que a Ásia, ela é um processo muito estável nas relações, porque eles têm uma lógica de defesa coletiva, que é a questão de fazer uma barriga na China, vamos dizer assim, de como lidar com um vizinho, vamos dizer, do caminho da China. E mais uma coisa que é interessante no caso da Ásia, né, é que a Ásia, ela não tem uma preocupação com institucionalidade e democratização. É uma preocupação comercial, ela é muito intergovernamental, comercial e só. Temas como democracia, participação social, está fora da integração. Então, é um processo mais restrito comercial. Eu acho que esse é o nosso grande problema, né? Como a Rigélia mostrou, que a gente teve essas ondas, né, de fica uma integração social mais comercial, uma integração mais profunda, e vai para o mundo. Mas eu acho que é muito importante essa discussão, para a gente também abrir um pouco o leque. Alindo? Sim, assim, eu sou bem inglês, né, na questão da CDAO, mas, do modo geral, se partirmos do princípio de que a integração regional ainda tem uma base na democracia, né, como bem colocado a professora, que, realmente, os países africanos ainda têm esse desafio de consolidar a democracia, né? Porque fomos analisar, por causa de todos os estados-membros da CDAO, alguns deles, por exemplo, como o Mare, o Guadalhães de Bissau, o Guadalhães de Nigéria, né? Apesar de serem estados já consolidados, ainda têm algumas dificuldades internas, de ponto de vocês acompanharem os impérios internos. Então, acho que é interessante ter esse estudo, né, para poder analisar esses aspectos. Até que ponto essa integração, ela tem os dois pontos positivos, né, e como isso pode impactar, a longo prazo, a integração. Porque eu acho que o fato de dar um passo à frente, por exemplo, à integração monetária, né, que vai ser a moeda única do bloco, na minha visão, acho que é um risco enorme, considerando justamente a vulnerabilidade desses estados, né? E acho que isso é importante analisar, justamente, o crescimento desses estados, né? Claro, aqui, fora que o crescimento do bloco em geral é um crescimento muito forte, né? Claro que é o continente disso tudo, né? A China, né? Então, se é um continente que tem potencial, sim, um continente que tem potencial, mas é necessário para que a gente se atente a essas questões democráticas, né? A Daniela de Sala, até hoje, está com um problema de colocar um presidente, né, que é um país de África, no sol, na Portugal, na Portugal, na Portugal. Então, assim, a Angola tem um país, por exemplo, que são as questões democráticas, que são questões que ainda estão encaminhadas, assim, a parte de dentro, mas, claro, a potencial, ah, então a questão da democracia e dos estados de direitos, que elas são elementos que devem ser considerados nesse processo, né, de integração, principalmente para nós, os africanos, de modo que isso não impacta relativamente no futuro, né? Apesar do longo histórico dessas organizações, 30 anos, 40, mas ainda os desafios são constantes, né? Eu acho interessante que a pesquisa, porque você vai procurar, por exemplo, eu, trazer esses bons e contras da integração africana, né? São países que estão com menos de 50 anos de defesa para o apago, né? Porque o Brasil, por exemplo, que está a sério de independência, que tem dificuldades, né, a América Latina, então, assim, é sempre bom fazer essa visão comparativa que você queria trazer na discussão, porque é muito, muito positivo para a pesquisa, para fazer isso. Obrigado. Obrigado. Então, todas essas coisas que tem na conclusão, nós chegamos a um que não é literal. Ou justamente, olha, eu pareço que você viu. Posso fazer uma última pergunta? Nada a ver com ela, tudo a ver com ela. Você falou no começo da sua apresentação sobre a questão da problemática de política de governo versus políticas de Estado. E a grande problemática da América Latina, mais especificamente na América do Sul, também que a gente nunca deve um projeto de integração regional em sua totalidade. A gente tem vários projetos de integração regional. E aí tem a questão da fragmentação das iniciativas regionais e tudo mais. E a minha pergunta é em relação ao título frente a essa caracterização do continente. A gente realmente pode falar de um regionalismo em crise? Porque a gente, você até colocou a questão mais teórica, calma aí, que o regionalismo é cíclico, certo? Tem avanços, tem estagnação, tem o espilho velho, etc. Isso. E a gente... Espilarão? Tem mil espilos aí, vai, volta, para, se expande, retroagem. A gente pode falar que o regionalismo está em crise ou a gente está falando, na verdade, que a onda rosa está em crise ou um projeto regional está em crise? Não. Eu até quis conferir aí, se algum momento eu te deu ponto de interrogar. Não, não, não sei. Eu sei. Eu sei o que você acha. Eu sei o que você acha. Eu sei o que você acha. Quando a gente faz uma pergunta que a gente não sabe responder, o que você acha? Bárbara, o que você acha? Bárbara, o que você acha? Bárbara, o que você acha? Porque a gente tem a Aliança Pacífica, sei que você estuda, a gente tem o ProSul, que para mim não é além da lei, o próprio grupo de Lima também. O que você acha? Não, eu acho que o regionalismo não está em crise. Estamos falando de um projeto em crise. Afinal de contas, somente na minha área tem alguns, eu estou em crise futura, então tem muita coisa que avança no âmbito regional. Faz parte de uma aproximação regional, não necessariamente ligada à integração. É que eu só queria voltar na pergunta. Eu vou colocar isso. Como defensora da integração, por isso que terminar, assim como o Jornal Nacional termina, ele fala, fala, fala e termina. Não obstante, é mais interdependente. Tentando me usar na bola para questões que eu acho que são prevalentes, como a interdependência, lembrando que o regionalismo é cíclico e cabe a nós pesquisadores estudarmos, entendermos esses momentos, esses ciclos que se dão. Então, de fato, a onda rosa acabou, o governo dos conservadores, eles têm alguns posicionamentos, mas outras coisas continuam. Então, na fala do centro comum, na fala do centro comum, há muitos anos, né, Karen, na fala, ah, eu fico na mesa, mas isso chegou a muitos anos. Mas a gente fala, ah, eu fico sujado, mas muitas coisas continuam funcionando, existindo, regras, né, que já foram firmadas. Claro que esse governo, ele tem intentos de retrocesso, algumas coisas, como, lembra, o passaporte, do acaba, são simples, né, são, às vezes, até mais simples porque isso é isso na prática. Eu acho, eu acho, barulho, que depois que nós vivemos, a mesma coisa ela não dá roda, agora a gente está conseguindo se debruçar e entender o que foi e o que não foi, o que foi prometido e não foi concretizado, o que de fato aconteceu. É agora que a gente, com os anos já passou, né, que a gente consegue ter uma visão de panorama e testamos a integração pós esse ciclo que já se encerrou, pra ver de fato como ela ainda aguenta, né, as tensões, o quanto ela é consistente em enfrentar aí as tensões e se ela se rompe ou não, se existe estrutura ou não. Então, nós fazemos o mesmo, né, estamos tendo um esvaziamento. A aliança do passipo, é, até eu desisto da aliança do passipo, na verdade, eu estudei no mestrado. O mestrado, né, principalmente pelo tempo de você, dos colegas falarem. A aliança do passipo é muito interessante, porque eu participo de formagens internacionais, que é a aliança do passipo, com especialistas tanto da Ásia, que eu não vou claro, mas participar, esse ano vai ter uma, né, acho que é tão breve, e latino-americanos, sobretudo especialistas dos países que fazem parte. E, assim, é engraçado que eles não seriam um, não existe complicação, mas muitos deles falam, olha, a aliança do passipo não passa de uma estratégia, de um plano de marketing, porque a integração desses países já acontecia na comunidade indígena, já acontecia na LAR, já acontecia em outras instâncias, e a aliança do passipo, então, só coloca mais uma fachada bonita, para parecer uma coisa nova, né, uma coisa que funcionar, e, na verdade, de forma remonta, já com os realizados, né. Então, eu acho que nós temos ainda que viver para dizer, né, o que foi o regionalismo, o que foi o mundo, né, nos anos 20, né, desse século. Eu acho que, assim, a gente vai conseguir fazer a análise. Desculpa, não era a última pergunta, não. Mas, para continuar essa ampliação de temas, de integração regional, eu sou Raíza, eu vim da Universidade de Sorocaba, e eu estudo o processo de integração regional da América do Norte. Então, eu gostaria de um conselho, como um pesquisador, como identificar causas que podem prejudicar o processo de integração regional. Então, por exemplo, no NAFTA, é claro, sempre foi evidente as assimetrias entre Estados Unidos, Canadá e México, né, Então, nunca foi uma surpresa, é só uma simetria. A coesão social também, nunca foi uma... Sempre foi um problema, a identidade regional sempre foi um problema. Temos um burro agora, não é mesmo? Então, nunca foi surpresa. Mas, me fiquei bastante na cabeça quando você citou que o regionalismo, ele vem de políticas dos governos, não dos Estados. Mas, no caso do NAFTA, Eu estou estudando para o NAFTA, né, eu estou no último semestre de EMI, mas eu tenho me contado com muita dificuldade em identificar o que era uma postura de governo e o que eram realmente sinais da fragilidade do NAFTA. O NAFTA, ele acabou e foi o que negociou, né, o NAFTA agora com a música, mas o NAFTA, ele já vinha encontrando uma fragilidade ali. Eu queria conselhos para... Você... Esse é o seu objeto, NAFTA. É. Eu tenho... Acho que eu contei, mas tem que saber a minha pergunta, que estava para vocês, porque... Porque agora está na acertação. Não, ainda não. A... 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 veterinário não posso mais. Mas, então, eu tenho contado grandes dificuldades com o processo de pesquisa mesmo. Porque eu tenho estudado inclusive Mula Múltiplo, Torrass, Rural, só que eles não acabam falando que eu preciso de um processo de integração regional comercial. Porque, por exemplo, o Rural, ele parte da prevista que os processos de integração regional eles não se dão apenas porque é o comércio, só que mais custa. Porque o nosso não é integração, esse é o ele é um agosto comercial, um bloco comercial, uma integração comercial, mas não é um processo de integração que é uma lógica, uma ação. Laís, eu vou, eu vou, eu vou ter que colocar pensando, né, que você está na graduação e eu acho que a gente tem que ser justo, né, com as pesquisas, porque pedrão encaminhar, né, pedal para pedal, aqui no Mariano, são pescados, doutorando, muitas exigências de pesquisa são outras. Eu falo muito para os meus orientados, para os meus alunos na verdade, do OCDC, não me peste, para eles se encontrarem em uma questão de objeto de pesquisa que seja contente um teste